Fala pessoal, meu nome é Jefinho, eu vou fazer uma comparação entre os envelope filtros da Dodge, os modelos FX25 e o FX25B. Vamos lá? O grande problema que eu sinto no modelo FX25B é que ele tem uma leve perda de ganho quando você aciona o efeito. Eu vou demonstrar agora, utilizando a imagem do sonar, de uma gravação que eu vou fazer utilizando mínimas e semínimas em 95 bpm, só com a corda Mi, no meu caso afinada em Mi bemol, para você ver a diferença gráfica utilizando o baixo limpo, utilizando o FX25 e o FX25B. O sensitive e o range dos dois pedais eu vou deixar com a mesma regulagem e vou variar o blend do FX25B, que é a regulagem que tem de diferença entre os dois pedais. Fala pessoal, meu nome é Jefinho, eu vou fazer uma gravação entre os dois pedais. Fala pessoal, meu nome é Jefinho, eu vou fazer uma gravação entre os dois pedais. o Pre-Aguilar OBP-1, o baixo afinado em Mi bemol, passou pelos pedais, foi direto uma placa de áudio e eu gravei tudo com o Sonar 8, sem amplitude, sem qualquer outro tipo de plugin. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação entre os pedais. Espero que tenham uma próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!